Gente, vocês vêm me perguntando se eu sou ou não um bom de futebol, então ó, bola no travessão pra vocês. Não sou ou não? E aí meu povo, como é que vocês estão? Bora começar mais um vídeo aqui no canal. E gente, o vídeo de hoje é um vídeo que vocês me pedem muito, é um vídeo de futebol. Ó, eu sei que tem muita gente aí que gosta desse esporte, inclusive é meu esporte preferido também. Então hoje eu resolvi trazer um desafio envolvendo isso aqui. Então já de cara eu vou falar pra vocês, deixa muito like, porque se tiver muito like eu vou entender que vocês gostaram desse estilo de vídeo, de desafio de futebol. E eu posso trazer isso mais vezes aqui no canal, fechou? Antes de eu explicar o desafio de hoje eu vou falar quem vai participar comigo. Vai ser meu grande amigo, Gabriel Fiel. Não, vai pra galerinha aí, cara. E aí, rapaziada. Fala, Guizão, bom? Ó, ele já apareceu no vídeo lá de tentando secar a piscina com um pano só. Inclusive esse vídeo foi mó bem, véi. Depois a gente vai ter que tentar fazer de novo, ó. Tá aparecendo aí em cima pra vocês verem esse vídeo. Inclusive, Fiel, faça a merchan aí, mano. Fala seu Instagram aí, as coisas aí tudo. Meu Instagram é GabrielFielUnderline aí, quem quiser seguir. Tamo junto. É isso aí mesmo, então. Agora deixa eu explicar o desafio pra vocês. A gente sabe de jogar futebol, né? A gente joga futebol profissionalmente há alguns anos, inclusive, né? Há alguns anos. Exatamente. Mentira, mentira. Mas a gente é bom, a gente não vai passar vergonha. Vem cá pra vocês entenderem o desafio. A gente tem aqui vários bambolês, cada bambolê com uma comida diferente. E o desafio é o seguinte. A gente vai botar a bola no meio de campo. E onde a gente acertar a bola, a gente vai ter que comer a comida. E vem cá pra você ver quais são as comidas. No ângulo, a gente colocou as comidas boas, tipo Oreo e chocolate. É óbvio que a gente vai tentar acertar o ângulo, né? Só que, aí que vem o perigo. Em volta do ângulo, a gente tem as comidas ruins. Ovo cru, wasabi, pimenta e pepino. A gente vai tentar acertar o ângulo, mas se a gente errar, a gente vai ter que comer uma comida ruim. Então, assim, ou a gente acerta, mas se errar, vai ter esse risco. Mas tem também a bola de segurança, que é bem aqui embaixo. Temos a banana, bola fácil de acertar, rasteira no pé da trave. E no outro lado, a Coca-Cola, que é uma bebida muito boa, inclusive, também. Só mandar a bola rasteirinha pra acertar. Ô, e aí? Eu acho que vai ser difícil não, mano. A gente joga bola demais, visão. Como é que vai ser difícil? É, diga por você, mas assim, vão tentar e eu vou torcer pra você tirar comida ruim, né? Porque, afinal, eu quero ver você comer um trem ruim e eu comer um trem bom, né? E tem uma regrinha que eu não expliquei pra galera ainda. O que que acontece se a gente acertar fora do gol? Fora do gol, a gente vai ter que sortear uma comida ruim e comer ela. Porque senão a gente vai ficar tentando chutar de qualquer jeito. Não, tem que acertar. Então, pra fora do gol, comida ruim e, em compensação, se acertar o travessão, pode escolher uma comida boa. Fechou. Fechou? Fechou demais. Desafio de travessão, desafio famoso e tal. Acertou o travessão, beleza. Só que o problema é que é mais fácil errar também, né? Com certeza. Aí cada um tem sua estratégia. Então, bora pro desafio ou começa ou você começa? Vamos fazer mais legal, então? Bom. Um desafiozinho de travessão ali. Quem acertar o travessão, escolhe se começa ou não. Justo. Bora lá. Bora. Ó, eu preciso de uma bola pra você dar a sua invenção. Então, se eu acertar, você vai ter que acertar também. Quero ver. Jogador cara aqui, ó. Alonga as perninhas. Quer buscar a bola de você? Não precisa disso não, pai. Aqui, ó. Esquece. Vai buscar a bola mesmo, né? Busca aí pra mim, então. Sua vez. Aí, Kizão. Vai começar o desafio já perdendo, hein? Ah, cadê? Cadê? Com esse estilo de procede, cabadinho. Busca a bola de novo lá pra gente, então. É, gente. Isso aqui tá meio feio, né? Vamos tentar mais uma bolinha pra cara, senão a gente vai pro Paroimpa mesmo. É, Fê, eu acho que a galera tá até saindo do vídeo, né? Começando errando tudo, né? Aí fica triste, né, mano? Ó, mais uma bola pra cada um. Se ninguém acertar, Paroimpa mesmo. Tranquilo, fechou. Vai pra ficar tranquilo que eu acerto, ó. Agora vai, agora vai. O primeiro foi pra sentir o peso da bola. Agora aqui, ó. Quase, véi. Meu Deus. Se Fê eu acertar, ele decide. Não é se agora acerta, né? Kizão, você vai começar o seu desafio perdendo. Vai lá, quero ver. Toma uma distância bacana aqui. Ah, dá. É, gente, vamos pro Paroimpa? Vamos pro Paroimpa, porque o nível aqui tá bem baixo, hein, cara? Tá bem triste mesmo. Infelizmente, nossa habilidade tá escassa pra vocês verem como é que vai ser o nível do desafio. Mas pro Paroimpa eu sou bom, viu? Ah, eu nunca perdi bastante o Paroimpa. Pá, ímpar. Parabéns, ganhou. Eu avisei. Você quer que eu comece ou você comece? Você pode começar. Tá bom, vamos lá. Gente, como eu tô com pouca confiança, comecei errando os dois extravisão ali. O que eu vou fazer? Eu vou mirar ali na Coca-Cola, ó. Canto inferior esquerdo, bola de segurança. Que aí eu vou começar a acertar, eu vou começar a recuperar a minha confiança. Então, ó, beijinho na bola. Posicionar ela com carinho. E aqui, ó, tá lá. Trave, trave é nada, né? Trave é nada. Travessão que é... Travessão, eu posso escolher uma boa trave é nada, beleza. Tranquilo. Vai, sua vez, então. Ô, Gui, como eu sou seu amigo, eu vou deixar você escolher o que eu vou acertar. Vou falar. O que você quer? Você é bom assim, então. Sou cabuloso. Vou falar uma coisa boa pra você, então. Chocolate, ali, ó. Cantinho superior esquerdo. Chocolate. Tem no risco da pimenta, ali, né? Tem no risco da pimenta. Então, vambora. Você tá preparado? Eu tô mais do que nunca. Ui, tá lá. Eu gosto de chocolatinho, viu? Obrigado. É bom mesmo, hein? Eu avisei, hein? Vou avisei. Vamos lá pegar, vamos lá pegar. Guizão, tô muito feliz. Apesar de estar meio molenga aqui, vou comer um chocolatinho com gosto de competitividade. Isso é bom demais. Vai lá, pode comer. Pode comer? Vou botar que você ainda vai perder, esse jogo ainda vai virar. Metadezinha pra gente poder... Metadezinha, ó. Hum, sabor de vitória. Deixa eu pegar um pedacinho. Não, 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 não. Só você ganhar. Meu próprio canal, vou começar pegadinho assim, a mão, né? Nossa batida, não vou olhar. Não vou olhar pro gol, não. Vou olhar pra vocês. Ó, já tá perdendo, tá querendo fazer assim. Vou botar a bola aqui. Vai na banana, vai na banana. Vai na banana. Vai na banana. Guizão, vai ter que sortear uma comidinha pra você comer, que você jogou pra fora. Começando bem o desafio, hein, gente? Vamos lá comer uma comidinha ruim, então. Ó, sorteio, então. Olha que delícia. Só comida boa, gente. Ó, que beleza. Vamos ver o seguinte. Vou virar de costas sem baralha e eu falo o número. Tranquilo, beleza. Vamos vai. Tem baralhando aqui, hein. Bem baralhadinho. Um, dois, três e quatro. Qual que você escolhe? Bom, o meu número da Soft é oito, então metade de oito é quatro. Vamos no quatro. Coisa linda, um pepini pra você. Dentre as opções, um pepinozinho é ruim não, né? Ó, que beleza, gente. Cara, eu sou um apreciador de pepino, você acredita? Você gosta de pepino? Eu não acho, eu já comi muito no canal do Heraldo, então eu aprendi a gostar. É até que bom. Ah, o Mordido é mais caprichado. Aí, coisa linda. Agora eu vou ficar mais leve pro jogo. Vou acertar mais bola. Boa. Vamos lá. Na última eu deixei, você escolhe que eu ia acertar agora, mas essa por conta própria. Na coquinha ali, precisa ir. Ó, de novo no chocolate? Pô, que cara cagão, velho. Chocolate dozeiro, eu tenho que comer coisa ruim aqui. Vai lá, vamos pegar esse no chocolate. Não acredita. É qualidade, é qualidade. Pugizão, aqui ó, o chocolate que eu tinha comido pela metade, eu vim buscar ele de novo. Tem uns trens que não dá pra acreditar não, né? Deixa eu tirar o gosto de pepino da boca. Nunca, nunca, só se acertar. Você vai ter que acertar o chocolate, ó. Pode, pode, pode conferir aqui, ó. Isso que é amigo do gente. Tem um amigo igual esse aqui. Coisa linda, muito bom. Agora não tem como, é coisa boa, é coisa boa pro guizão, é coisa boa. Vamos ver. Sabe o que é a minha vantagem? Quero saber. Agora você tá pesado, você comeu dois chocolates. Você tá mais pesado, agora você vai começar a jogar pior. Eu tô aqui, ó. Eu tô assim, time. Eu tô aqui, eu comi coisa saudável, então pra mim não tem essa não, eu tô leve ainda, ó. Quero ver. Ó, bola aqui. Vou seguir na coca, vou seguir na coca pra ganhar confiança. Valeu, né? Uai. Mexeu no aro, valeu. Vou fazer assim. É, porque o trem descolou ali, senão ela ia entrar, concorda? Chama, chama aqui, ó. Chama a telinha aqui, ó. Aqui, o canal é seu, vai ficar muito feio pra você. Eu vou deixar passar isso. Isso aqui que é amizade de verdade. Tomar uma coquinha, refrescar e agora eu vou voltar pro meu melhor nível. Até que enfim, né, Gui? Até que enfim. Queria agradecer aqui a minha família, todo mundo que me apoiou aí no vídeo. Eu precisava era de uma coquinha, era pra poder aqui, ó, descer o pepino direito, ficar tranquilo. Mas aqui, você foi meu amigo. Você deixou valer, tinha que passar dentro, bater no ar, já valeu. Tranquilo. Ó esse barulhinho. Esse barulhinho é gostoso. Nossa, aqui um brinde pra vocês que acreditaram em mim, gente, ó. Vai ficar pesadinho. Represcado, diferente, refrescado. Então quero ver, hein. Guizão, dois chocolates já pra conta, tá ficando feio pra você. Vou tentar jogar ali, ó, pra ganhar mais um óleo, que eu gosto de ver você sofrer. Você tá pesado, agora aqui, ó, wasabi, a nota que eu tô te falando. Tô confiante. Que cagão, velho. Ele não queria acertar a travessão. Você não queria acertar a travessão. Como você sabe que eu não queria, eu joguei a bola lá. O cara acertou a travessão. Mais uma comida boa aqui, tá? O cara vai escolher, você pode escolher. Qual comida boa que você vai querer? Escolher, eu falei dele, vou ter que nele, né? No óleo. Inacrestado. Ficar mais pesadinho. Inacrestado. Ih! O que você tá fazendo no meu canal? Sai daqui, por favor, mano. Ô, Guizão, eu tô me divertindo demais. Tem que me convidar mais aqui, ó. Eu acho que esse é o pior vídeo que eu já gravei na minha vida. Tipo, eu tô muito triste. Mais uma vez. Mais uma vez. Eu acho que você vai ter que escutar e apreciar outro chocolate na minha boca. Desse jeito. De jeito especial aqui, ó. Não é possível que eu ia ficar assim, velho. O gosto da vitória é melhor. Muito melhor. Ô, tem jogo ainda. Tem jogo ainda. Calma. Calma. Você já aproveitou muito o desafio. Agora eu vou aproveitar também. Pelo, comecei na quarta rodada. Agora eu lembrei um negócio importante, velho. Eu sou canhoto. Não tava lembrando e eu sou canhoto. Então essas bolas de direita aqui, gente, vocês me desculpem. Mas é porque na minha perna é boa. Vou te fazer um desafio. Vamos mais umas duas rodadinhas de esquerda? De esquerda? Só de canhoto? É porque eu sou canhoto, na verdade. Então... Eu bato com as duas, não vai ter problema. Então fechou. Perna esquerda agora. Quero ver. Gente, eu sou canhoto. Falei que sou canhoto. Vou mirar sabe aonde? Bananinha. Banana. Aí, ó. Tranquilo. Na qualidade. Ó. Ó. Foi a regra que a gente criou. Mais uma colher de chá pra ele. Foi a regra que a gente criou. Ó, ó. A bola ia entrar, mas aí destruiu o ar. Cara, ele é bater e entrar. Mas tranquilo. Palavra é palavra. Tá certo. Aperta minha mão aqui. Ô, obrigado. Você é um amigo, cara. Você é uma bananinha pra... Ô, banana. Bananinha saudável. É uma das minhas... Tá muita banana. Cara, me deu, velho. Isso aqui vai ficar pesado pra jogar lá, né? É trairagem. É, mas eu gosto de banana. Banana é bom. Essa aqui você tirou direita do pé, né? Que tá dura, tá? Tá bom. Lá do sítio, lá de casa. Potássio, potássio. Faça render mais no jogo, que você sabe. Não dá cãibra, né? Lá do sítio. Verdade. Hum, boa bananinha. Tá boa? Verde, mas tá boa. Agora que a próxima é óleo. É óleo. Perna esquerda é história última, irmão. Perna esquerda eu já aceitei ali, você não vai acertar nada. Será que a história mudou, Gui? Pode falar, eu só me desce, tá? O óleo de novo. É gol. Vendo gol, nada, né? Nada. Tranquilo. Tô de boa. Você contribuiu pro não entretenimento do vídeo. Desculpa, rapaziada. Vamos pra mim, aqui tá rodado. Aqui tá rodado, tô gostando da minha perna esquerda. Tô gostando, já acertei alguma coisinha, né? Foi um progresso, né, Gui? É, não tava acertando nada, acertei uma banana. Vou no óleo, véi. Vou no óleo. Se o óleo tava gostoso? Tava bem gostosinho, viu? Então vou no óleo. Ó, ó, com cautela. Banana. De novo. Banana. Ei, banana! Outra bananinha pro Guizão. Pai, o que que tá acontecendo no vídeo de hoje, gente? O que que tá acontecendo? Não é chocolate hoje, né? Pai, eu gosto muito de banana. Duas bananinhas, vamos lá. A mãe da banana, velho. Tá bom. Duas bananinhas, vou botar pra dentro. E agora, eu só acertei a coca de coisa boa, né? Sim, sim. Ah, eu tô mais saudável que você no vídeo, senhor. Não, saudável eu tá, mas eu tô apreciando mais o vídeo, vou te falar. Ah, tem jogo, escuta, tem jogo. Guizão, o canal é seu, o vídeo tá ficando feio pra você, mas infelizmente vai ficar pior. Vou acertar de novo ali no óleo. Pode ser? Vai lá, vamos ver. Tom, toma. Ô, banana! Agora a gente tá igual. Banana, você vai ver, a banana tá boa, senhor. Banana tá boa. Banana é boa mesmo. Oi, aí, como é que você tá? Bom demais? Não, melhor do que eu acessar essa banana aqui, que você vai ver, ó. Tá verde, que é mais saudável. Mais tranquilo. Pequenininha, né? Você pode ver pelo tamanho. Aproveita essa banana aí, cara. Tudo que vai, volta, né, Guizão? Mas eu gosto de banana também. No salto geral ali, chocolatinho e banana, pra mim tá tranquilo. Essa aí tá ótima, pode ver. Uma bela banana, né? Ótima banana. Ótima banana. Ô, gente, o jogo começou a mudar. Tava chocolate, chocolate óleo. Banana. Deu uma parada no ritmo dele. E agora o meu é daqui pra melhor, filho. Daqui pra melhor. Ó, vamos fechar em seis rodadas? Fazer a última rodada agora. Tranquilo. Eu acho que vai ser tranquilo. Eu comi duas bananas, sou um grande apreciador de bananas. Tomei uma coca, uma coquinha ali que tava, ó, deliciosa. E comi um pepino, que assim, ah, não é a melhor das comidas, mas aqui. Também não deixa você desejar, não. Você coloca um salzinho ali, ó. Mas aqui, no saldo geral, chocolatinho, óleo. Eu acho que eu tô na ganhada ainda, né, Guizão? Não, você tá de parabéns, mas aqui, ó. Então pra você aqui, pra eu também não ficar muito atrás. Óleo. Óreozinho ali, então. Então pra eu também, ah, não acertou o ângulo, só acertou a bola rasteira. Negativo. Óleo pra vocês. Quero ver. É mais difícil do que parece, viu, gente? Juro pra vocês, sou um jogador de qualidade, mas chega aqui a pena treino. Mas vamos lá. Eu avisei. Eu avisei que ia ficar mais feio pra você, Guizão. Eu avisei. O Wasabi. Que coisa injusta, uma bola bem batida dessa, gente. Sem chance pro goleiro, colocadinha no canto direito. Wasabi. Quem que colocou esses treinos nessa ordem ali? Ali tinha que ser uma coisa boa também. Vamos lá com o Wasabi. Mais uma vez. Eu vou negociar aqui, velho. Não. Vamos negociar aqui. Se eu acertar três bolas na travessão, alguma coisa assim, a gente... Sem chance, Guizão. Aqui, ó. Ó quem tá aqui. O mais temido. Eu bati bem. Eu bati bem na bola. Foi a melhor bola. Isso é injusto, porque foi a melhor bola que eu dei. Olha ele vindo aqui. Olha ele vindo. Dá uma, B. Dá um dedo aqui. Dá um dedo aqui. Ó, caprichado. Olha isso aqui. Pô, só caprichado. Olha isso aqui. Quero ver. Ah. Que coisa maravilhosa de se ver, gente. Meu pato. Isso aí, meu. Acabou, né? Acabei assim. O vídeo pra mim acabou assim. Uma coquinha, duas bananas, um pepino e um wasabi. Saldo ótimo. Vai ser pior, porque eu vou comer outro chocolate ali. Só pra você ficar mais triste. Se Deus quiser. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Vou fazer uma proposta pra cima. Essa última rodada, claramente você ganhou o vídeo. Beleza, você comeu muita coisa melhor do que eu. Tranquilo. Mas vamos fazer o seguinte, pra deixar emocionante. O que você acertar, você vai comer em dobro. Justo? Acertou óleo, come em dobro. Acertou chocolate, come em dobro. Acertou ovo, dois ovos pra dentro. Guizão, deixa eu te falar. Vai ficar mais cheio ainda do que você imaginava, tá? Então vai lá. Em dobro, hein? Chocolate em dobro, então, né, Gui? Pode você me dar um pedacinho? Pode dar um pedacinho, que eu sou seu amigo. Então eu vou torcer por você. Vai lá. Eu sou seu amigo. Então toma, então. Opa, opa, opa! Cês viram que eu vi. Cês viram que eu vi que eu não tô doido. Eu acho que foi chocolate. Se eu fosse seu, eu chamava o VAR. Vamos lá, chama o VAR aí. Qual é o replay, Arturzão? Pra eu não ficar sozinho comendo coisa ruim. Você tem que comer uma coisinha ruim também, isso. Pra pelo menos ficar legal. A galera quer ver a gente comer coisa ruim. Não quer ver a gente comer coisa boa. Pela amizade também, vou comer em dobro, infelizmente, pimenta. Ai, em dobro, é doce, metinha. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Sabe o que ameniza a minha tristeza? É a tristeza do meu amigo, gente. Isso não tem nada melhor do que você cair no buraco junto com o amigo, mano. A gente caiu no buraco junto, velho. Pô, mano, eu tava bem, eu tava bem, Gui. Eu tava muito bem. E olha que delícia, porque se você tirasse no início a pimenta, o chocolate ia enganar o gosto. Agora, como foi a última rodada, o gosto da pimenta é que vai ficar. Ah, não, Gui, olha isso daqui. Ah, bonitinha, para. Cê gosta de pimenta, cê fala que gosta de pimenta. Ah, mas morder ela inteira na minha boca? Vai lá, você vai lá, tá com uma cara boa. Respira fundo, vai lá, com uma fila seco. Bora, garoto, vai lá. Boa, boa. Pô, não, mas calma, vou deixar melhor, vou deixar melhor. A aposta era em dobro, irmão. Rápido, rapido. Não se mentir aqui, não se mentir aqui. Ó, gente. Ó, acaba o vídeo aqui. Gente, por favor, deixa o like nesse vídeo. Ó, eu gosto de ver o seu freio, porque quando eu sofro junto também. Então ficou ali empatado, ó. No final das contas, todo mundo acabou errando. E vamos ver o seguinte, deixa 20 mil likes. Se chegar em 20 mil likes, eu trago mais desafios de futebol. Eu vou saber que vocês gostaram desse conteúdo. E eu trago mais vídeos com o Fiel também. Então, por favor, deixa muito like. E a gente se vê sexta-feira em mais um episódio do Mundo de Cima, fechou? Tamo junto e falou!